e fala pessoal tudo certo tudo tranquilo por aí tô começando mais um vídeo de novo aqui na hamburgueria como sempre hoje vim aqui bem mais cedo agora são duas horas da tarde vou limpar a fritadeira pessoal trocar óleo limpar ela essa aqui vocês podem ver ela tá bem suja bem suja mesmo e só é assim mesmo fritadeira quando é grande assim ela fica suja mesmo a gente vai fazer manutenção nela né é a limpeza e a troca de óleo perguntaram para mim qual óleo eu uso eu sempre uso óleo de algodão dependente da marca sempre uso óleo de algodão tá aí ó o último que eu comprei da lisa mas o restante do outro ali ó é chefe ficou independente da marca sempre óleo de algodão principalmente nessas fritadeiras grandes e o óleo de algodão dura quase três vezes mais recomendo bastante óleo de algodão pessoal quando é fritadeira pequena é até o óleo de cozinha o tradicional de soja é tranquilo de usar que você consegue trocar mais facilmente mas nessas fritadeiras grandes recomendo o óleo de algodão vou começar aqui primeiro vou limpar o cesto dela se montar ela um pouco enquanto isso ela vai escorrendo a gordura Já terminei de escorrer, vocês viram que não é fácil, tem que ficar com a bailarina desentupindo toda hora o caninha ali. Pessoal, agora eu vou lavar o cesto com o produto pessoal que eu já fiz o vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card aqui ó, clica aí depois no card pra vocês verem o produto que eu uso aqui pra limpar todo esse tipo de gordura encrostada, essas coisas simples. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo como que tá a gordura encrostada aqui, ele realmente tira tudo, essa gordura muito fácil mesmo. Esse aqui é o produto, mas confere aí no vídeo que eu deixei no card que eu explico melhor sobre o produto. Pessoal, vou limpar aqui, tem bastante trabalho ainda, vou deixar vocês vendo aí como que eu faço as coisas. Tchau. 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 Tá aí pessoal, cestas limpas, cabeça. Pessoal, infelizmente, como é fritadeira pessoal, é quase impossível. Isso aqui, você pode ver o vídeo, isso aqui, principalmente eu nem esprega muito, porque aqui, é o sensor de temperatura dela. Então eu até evito fritar muito porque se isso aqui quebrar, a manutenção fica muito alta , pessoal. E como é fritadeira, infelizmente 100%, ela não vai ficar limpa. Principalmente essa parte aqui e vocês podem ver, ela fica toda preta mas eu ainda consigo tirar um pouco com o produto para ficar um pouco mais limpo, pessoal. Agora eu vou para a parte da cuba, vocês podem ver que é bem sujo, pessoal. Essa é onde a parte fica com água, que separa os resíduos com água do óleo, para não sujar o óleo e ficar uma qualidade boa. Essa é a parte mais difícil, é a cuba, porque é onde fica mais encrostado, mais sujeira. Então eu vou colocar ali na pia, vou filmar para vocês também, mas já estou até cansado já. Só a cesta e a cabeça dá muito trabalho. cultura, ótimos com o." Marino zanmoju está o educating em que o pessoalmente entregar Pe اب é assim que Boa aí gente que de DVD e em printem rainforest. Utilizando la ro Slowly, não vamos ver Merda, não vamos ver mais hanho." Com quem, Back goto cara para o sujeito na mão pra dar uma Mostraixa presidente, vai Tatou até alguém L behare do meu 進nato. Não, o que é aろう? Vai ser um perigo, tem o afeto? Vamos ver com a grande opção E aíương eles são praticamente voando jardins deただiência Eu vou aceitar um E aí 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 E aí